E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme e treme Vive não é o creme, mas tem um recheio Que nós adora Sabor amar do fardo firme com o foco Segui, pros irmão consegui A meta de ser um melhor MC E não taxa, porque não tem taxa Relato simples, tem-se fora da caixa E é na faixa, rap de longa data Consequente, até porque mano Você não tem responsabilidade Você não tem a habilidade Por isso que eu faço com muita sagacidade E de toda cima que eu mando Você não manda metade Eles vão levantar o dedo do meio Tranquilão, devia sua mãe levantar a mão Pra te dar educação E eu vou te falar Como eu não mando metade Se eu só se simbolar Sem imobilidade, com habilidade Sabe o que você demonstra? Falta de sagacidade Você é muito fraco Não tem a originalidade E como sua estatura Seu talento é na metade É só parada Que eu chego pra falar com você Você tá ligado nessa batalha Mano, você vai perder E não adianta você tentar entreter O rap vai ganhar o melhor Porque a rapaziada vai entender Quem tá fazendo direito E quem tá fazendo pra câmera Então melhor você nem me esbarrar É isso aí família Vamos pra votação Quem gostou das imas do Thiago Faz barulho aê Barulho pra quem gostou das imas Do Samurai Samurai levou Samurai começa Vai bom animar pra mim Já é? Já é? Já é? Já é? Já é? Já é? Trú! 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 Já tá até desanimado na esperança Eu sei que é triste ver gente grande batendo numa criança Mas você tá ligado? Deixa eu começar Eu sei que ele te deu decorada e você vai jogar Cê sabe mano eu te afogo no balde Vai decorada aquele danço vai até pro terceiro round Mas ao final é certo No proceder o final é óbvio O Thiago vai perder Entende cê sabe que é muita treta Pequenininho ainda eu nunca vi uma bu Cê tá ligado eu não preciso nem falar Cê paga de transante mas tu só sabe dar Eu chego no bagulho Moleque tranquilão Você é o pequeno homem Com pouco igual uma televisão Aí o bagulho é sério Mano não sai faísca nem faísco É televisão que só pega chuvisco E ele comeu com 15 e ele come com 40 Manda palma Aí cê sabe Aí Aí Aê mano sem maldade Aê Eu não vi buceta mas cê veio pra entreter Porque buceta não é pra ver Buceta é pra comer Agora eu faço informação A Rap Bono não se esquece A minha mãe me deu educação, mas eu só uso com quem merece Então eu preparo pra tu, pra quem não merece vai tomar no cu E aqui é poucas ideias e cê vai vendo mano Que agora eu faço pra essa plateia É rap bom e é ligeiro Eu vim pela metade, foda-se, te piso por inteiro Então aí que cê aprende pode pá É rima boa mano, vou compartilhar Até porque cê é fiasco, que que adianta cê vim por inteiro Nem assim cê dá pro gasto Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro round, esse moleque tá sagaz Thiago começa E aí família, quem quer batalha boa grita Saque Saque Mata ele caralho Mano, não prioriza A rima que é boa Infelizmente mano, ela cê não visa É isso que eu faço Pode pá que cê expande, não perde a graça Porque hoje é o que bato no gigante Ai, ai, ai Você tá né pra ver, nem pra comer, já é 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 ó Você tá né pra ver, nem pra comer Não arrepio Você não comeu e você nem viu Tá mais cego que o pai de Toyce Mas vinde com o CD vazio Cê aí tá na parada Cê sabe muito bem Tô nunca teve namorada Mano, cê também não tem Até porque a rima boa e eu vou além Pra você ter namorada Mano, é sem caô Só tendo uns toque com o Johnny Vai virar sequestrador Eu não vou virar sequestrador Porque cê sabe que eu faço vários rap de amor Como não tem namorada Eu vagabundo Eu sou picuele e safadão Tô namorando todo mundo É isso que eu faço na levada Mas é 99% feio 1% não rima nada Então fica difícil, pode parar Eu vou além Só fala, só fala, só fala E não pega ninguém É porcentagem aliado 99% viado 1% viado Eu chego na verdade E a verdade dói 99% viado E 1% playboy Mano, sem maldade Sem desmerecer Mas por que que cê veio Falar isso de você Entende porque cê incomoda Não é que eu sou viado É que eu não explano as mina Que eu pego na roda Mano, não é mentiroso Mas é pra apelar Então tranquilo mano Vamos apelar Sabe por que que eu não falo na vida Senão a sua prima hoje para de fazer torcida Minha prima tá na torcida Assim, sujeito Pra você crescer, virar homem Vê se você come alguém direito A magna é sério Chego na levada Ela tá na torcida Que da última ficou frustrada Olha os cara na engastação É isso mesmo Aê família Quem gostou Quem começou o parça Quem gostou das imãs do Thiago Faz barulho aí Barulho pras imãs do Samurai Mais uma vez pra confirmar Barulho pro Thiago Barulho pro Samurai O Samurai A próxima fase